Andrés Rez, este Zustek, este que é um nome bem difícil de pronunciar, este que é um saltador que já tem alguma experiência neste tipo de provas, embora ainda esteja longe das medalhas. Eles que, por terem chegado a esta final nos três primeiros lugares, são sem dúvida a maior esperança para chegarem às medalhas. Vamos ter Evgeny Novozelov, este que é um novo saltador, ele que não tem aparecido em competições, representando a Rússia, com duplo mortal e meio invertido, salto engrupado. E este salto foi bem melhor do que os que temos estado assistindo. É verdade, é verdade. Eu tenho que confessar aqui, o meu favoritismo vai para os russos, quer seja do ponto de vista técnico, estético, para mim são os meus saltadores sem dúvida na Europa. E essa tem sido também uma das hegemonias nos últimos campeonatos. Os russos conseguiram oito medalhas, bem como os ucranianos, portanto, todos com a mesma escola e com a mesma abordagem a esta modalidade. Portanto, a grande maioria das medalhas foi para os países do leste, onde também dentro desse conjunto de medalhas tiveram três medalhas de ouro. No entanto, esta prova realiza-se na Alemanha e é também uma forte potência desta modalidade. Eles conseguiram sete medalhas nos últimos campeonatos da Europa e estão aqui também para obter um bom resultado. E agora o salto de frente por parte de Oliver Dingley, que faz triplo mortal e meio à frente, engrupado. Aqui os atletas, os saltadores britânicos, apresentarem saltadores novos, eles vão variando ao longo das equipas que vão apresentando, e 300 centros de quantidade. Eu penso que esta alteração, também como vem sendo hábito, também por parte de outros países, tem a ver com o ciclo olímpico. E neste momento, houve uma forte aposta da seleção da Grã-Bretanha relativamente aos Jogos Olímpicos que se realizaram em Londres. E, portanto, agora entrámos no novo ciclo e provavelmente vamos assistir ao aparecimento de novos saltadores. Embora a minha aposta também para estes campeonatos é o domínio das jovens saltadoras, no caso feminino, elas que não conseguiram grandes resultados como esperado, ao contrário de Thomas D'Elese, e acho que sim, é uma grande referência da Grã-Bretanha. E agora o salto famoso, por parte de dia que baixa ele, que é o campeão da Europa em título. Já venceu também em 2008, 2009 e 2010, portanto, forte candidato à medalha de ouro. E temos no ar a posição agrupada, perfeita, com os joelhos aproximados dos ombros. Aqui a procura da entrada, união das mãos. E podemos ver o salvamento da entrada, como eles chamam. Temos uma quebra pelos joelhos, no momento da entrada da água, é aqui, em que os saltadores conseguem evitar aquele splash ao máximo. E notas bastante boas para este salto, com 8 pontos, as 3 notas intermédias a entrarem, com a nota total de 72 pontos, e ele é que vai já confirmar, após esta terceira ronda, o seu primeiro lugar, seguido de Oliver Hommels, o saltador da Alemanha, e Martin Wolfram, também da Alemanha, para a medalha de bronze, e com o Novozio Love em quarto lugar. E agora, a terceira ronda, Espen Berksley, em seguida, 2,5 pontos, o salto, fight! Temos agora o início da quarta ronda, com o duplo mortal e meio encarpado, o salto por parte do saltador norueguês. Este, que na nossa opinião, é sem dúvida um dos saltadores mais fracos nesta prova, mas ele a conseguir muito bem este seu salto à frente. Saltadores mais experientes e com maior vontade de chegar aos primeiros lugares, em vez de fazer um duplo mortal e meio, aqui apresentam o triplo mortal e meio, e esta é já também uma indicação de que o valor de dificuldade mais baixo coloca Espen Berksleyan nos últimos lugares. E agora, a Miquel e a Benedetti, um saltador muito experiente, mas ele que está sempre longe das medalhas, na nossa opinião, é um excelente saltador, mas acusa sempre bastante a pressão da competição. Bom salto, tecnicamente, ainda que para longe do trampolim, o que pode implicar alguma penalização por parte dos vírus. A posição encarpada é um pouco aberta, portanto, na definição da posição encarpada, em que as pernas têm que estar em extensão, e há um fecho do tronco e pernas, não conseguir aquilo que a alta performance implica, que é quase ter um nariz no meio dos joelhos. Vamos ver as notas. Estas que são notas mais fracas, lembramos que as notas de 5 a 6 pontos são satisfatórias, e 6 a 5 a 8 pontos são as notas boas, portanto, sem dúvida, um salto menos bom por parte de Benedetti. Vamos ver outro grupo de saltos, os saltos para dentro. Agora com o S-Pan, vai lá, é um saltador da Noruega. Esse salto tem um risco também acrescido, derivado à proximidade do trampolim, com a cabeça. Excelente entrada. Ele marca muito bem esse momento que referias, ainda por cima estamos no trampolim de 1 metro, onde o tempo também é muito reduzido para a execução destes saltos, mas ele acaba por conseguir sair bem para cima, e afasta-se aquela que podemos considerar a distância regulamentar, que confirma-se aqui neste momento. Sim, aquilo que os juízes procuram aqui será uma distância entre 1 metro e 1 metro e meio do trampolim. Esta será uma distância de segurança e não muito longe do trampolim. As notas não foram excelentes, mas derivado mais a execução técnica do que propriamente a entrada, ou até a intervenção dura. E vamos ter agora Constantin Blas, saltador austríaco, também com o duplo mortal e meio para dentro, salto engrupado. Este pareceu-me o melhor salto. Sim, creio que sim, ainda que a entrada tenha salvo um pouco aquela entrada, porque sobre rodou, vamos dizer assim, teve rotação a mais no momento da entrada, não há uma extensão completa do corpo, mas vai melhor o salto, tecnicamente. Vamos ver as notas. É importante também considerarmos a altura e parece-nos que ele acabou por subir um pouco mais alto e vai beneficiar também a sua nota. E esta viragem, como estavas a referir, para salvar o salto, de facto o juízo também não apontou. Mas, sem dúvida, uma nota ligeiramente superior, mas notas abaixo dos 70 pontos são notas que poderíamos considerar que não são notas para chegar aos primeiros lugares. e nestes saltos com 3 pontos de dificuldade tem que ser, de facto, notas acima de 75 pontos. Vamos ter piruetas. Mortal e meia invertido com pirueta e meia. Este que é, sem dúvida, um bonito salto, mas também bastante complexo. Devido à saída de frente para a água, rotação à retaguarda. E mais as rotações das piruetas. Mas foi aí um salto com muitas falhas, Amilcar. Qual é a tua opinião? Sim, o avançar demasiado a bacia provoca um deslocamento horizontal maior. Uma técnica de braços que a duria um pouco atabalhoada. No entanto, vamos tentar perceber as notas. Os juízes gostaram. Os juízes gostaram. Não é uma nota surpreendente, 58 pontos em conta. No entanto, não houve penalizações para ir à lei. Já basta ter um índice de dificuldade um pouco mais baixo. E vamos ter agora a Martin Wolfram, ele que está muito bem em terceiro lugar até ao momento. E vai fazer um dos saltos bem complicados, duplo mortal e meio, à retaguarda. Entrada bem bonita. Este salto é sempre muito complicado porque não há visibilidade do momento de entrada na água. Mas foi um bom salto. Um bom salto, sim. Ele não se aproximou tanto da vertical na entrada, mas tentou com o movimento de braços subaquático melhorar a sua entrada. Reparem, aqui a abertura, os braços entram e flétios rapidamente para tentar salvar aquela entrada. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto